A CONIB, a Confederação Israelita do Brasil, traz para você os últimos acontecimentos da semana sobre o ponto de vista institucional da comunidade judaica. O Rabino Gabriel Davidovich, da Organização Judaica AMIA, Associação Mutual Israelita Argentina, foi gravemente ferido ao ser atacado dentro de sua casa em Buenos Aires. Os agressores gritavam, sabemos que você é o Rabino da AMIA, durante o ataque. A esposa do Rabino foi contida pelos agressores, que levaram dinheiro e joias do casal. O Rabino foi hospitalizado em estado grave, com várias costelas quebradas e pulmões perfurados, segundo informou o jornal argentino La Nacion. A AMIA, representante da comunidade judaica argentina e cuja sede foi alvo de um ataque terrorista em 1994, que deixou 85 mortos e mais de 300 feridos. Disse em um comunicado que os comentários dos agressores são motivos de alarme. Com extrema consternação, a AMIA expressa sua profunda preocupação. Afirmou a organização em comunicado. A DAIA, delegação das Associações Israelitas Argentinas, entidade de representação política, classificou o ataque de antissemita e pediu às autoridades que tomem providências urgentes para elucidar o crime, ligando o ataque a outros atos antissemitas na Europa. A CONIB condenou veemente o ataque sofrido pelo Rabino Gabriel Davidovic, máximo representante do Rabinato da AMIA. O antissemitismo é uma bactéria mutante que, apesar de todas as vacinas e ensinamentos da história, continua a se manter firme e forte na sociedade contemporânea. As redes sociais e as novas tecnologias são pontos focais de recrutamento e doutrinação, promovendo não somente o ódio, mas técnicas violentas. O Brasil possui uma legislação para combater a propagação do ódio e do preconceito. A comunidade judaica deve contribuir para a urgente tarefa de combater a propagação do ódio e da intolerância na sociedade brasileira, evitando que situações semelhantes ao nosso país vizinho aconteçam no Brasil. Somos solidários à comunidade judaica argentina neste momento de dor e esperamos que as autoridades do país vizinho possam prontamente resolver esta situação, condenando os culpados o mais breve possível. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto